Coloca a morena na garupa, chama no grau com a meiota, no Mandela hoje tem baile Zé Polvinho rajando a grana, mas avisa pra sua filha que hoje o pai tá online Faça a horneteira, tudo à vista, pros dar me perder de vista, escuta o randandandandão Lancei bigodinho, cafajeste, nem mexe que eu sou da leste, JDF é quebrada de responsa Pegando a horneteira é randandandandão, caloira na garupa é randandandão No grau raspando a placa é randandandão Coloca a morena na garupa, chama no grau com a meiota, no Mandela hoje tem baile Zé Polvinho rajando a grana, mas avisa pra sua filha que hoje o pai tá online Faça a horneteira, tudo à vista, pros dar me perder de vista, escuta o randandandandão Lancei bigodinho, cafajeste, nem mexe que eu sou da leste, JDF é quebrada de responsa Pegando a horneteira é randandandandão, caloira na garupa é randandandandão No grau raspando a placa é randandandandão Se inscreve no canal, caloira na garupa é randandandandão Pegando a horneteira É randandandandand Caluirana, garupa, é randandandand No grau raspa na placa, é randandandand